Oi, gente! Boa noite. Boa noite com convite. Deixa eu mostrar pra vocês. Recebi aqui o convite do Quadradinho da Flia. Do dia 18 ao 21 de fevereiro, a partir das 17 horas, lá no bosque. Cara, veio aqui caixinha de som. O que mais? Beats. Veio a nova Beats, Skype Beats. Veio uma Brahma. E ainda há quem diz que Brasília não tem nada pra fazer. Vai entender. Oi, galera. Boa tarde. Tô indo ali pro Estádio Nacional de Brasília. Hoje tem jogo do Corinthians aqui em Brasília. Português e Corinthians. E eu não podia deixar de ir, né? Nunca tenho uma oportunidade dessas, então eu vou. Caralho, meu irmão. Eu achei que aqui em Brasília não tinha colistiano. O bagulho tá, tipo, lotador. Todos os estacionamentos tá, tipo assim, uma loucura mesmo. Caraca. Eu não me chamo Lilian Kim se o Yuri Alberto não fizer um gol hoje. Eu não me chamo. Pô, eu nem vim com a minha blusa do Florinches porque eu não consigo usar essas blusas de poliéster assim há muito tempo, não, velho. Muito quente. Tô só... Tô só uma blusa de frio mesmo. Se não fizer frio, né? Porque tá muito quente. Música É, meu amigo. Perdi meu cigarro e ainda não vi a porra de um gol. Deixa eu falar. Deixa eu contar. Ainda fiquei... Peguei a minha... Peguei o meu lugar bem no sol. Vai ficar a taxa toda no sol. Tocou cinco ou não. Oi, mamãe. Tava de saudade, mamãe. E saudade isso, ué? Tudo isso é saudade? É saudade? E aí? Não? Eita, Maria de Deus. Meu Deus. Meu Deus, que linda, mamãezinha. Vem cá. Vem cá, vem. Vem, Pipitinha. Vem cá. Vem, Pipitinha. 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 Vem, Pipitinha.